Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo, esse é o clima pra mais uma transmissão. Bom, a gente tá aguardando os aqui que subirem, aqui programado, você que tá acompanhando o esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio, estádio maravilhoso, gramado perfeito. A bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro, a Leonie Vera que vai tá comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Bertin, hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Vamos sobre os fílios! Há mais de 50 anos já está partindo o futebol inglês, talvez a última grande emissão do futebol inglês deu praticamente. Mas que já foi aperfeiçoado, já foi declinhado, já foi esquecido, já foi até adaptado. Ele toca, se ele não tocasse muito provavelmente a bola entraria. Que aula de defesa, não dá pra reclamar de quem bateu o pênalti, não foi ele que perdeu, foi o goleiro que fez uma baita defesa. Espetacular! O goleiro também tem antevisão de craque, imaginou o que o batedor ia fazer e foi muito bem na bola. Bateu muito bem, né? O goleiro não saiu na foto. Categoria, que frieza pra bater esse pênalti, hein? Um a um. Será que ele viu o goleiro indo pro outro lado pra deslocá-lo desse jeito? Não sei, mas de fato foi o que aconteceu. Ele colocou essa bola como se estivesse jogando no computador. Bela cobrança. O pênalti não é loteria, mas é muita tranquilidade do que ele teve de sobra nessa cobrança. O goleiro foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. Nesse caso, é muito mais demérito do batedor que o mérito do goleiro que fez a defesa. 120 minutos pra perder nos pênaltis. Dói demais. Um abraço a todos.